Estamos de volta com o programa Nosso Centro, mande sua mensagem, comunique-se com a gente, mande a sua pergunta para nossocentro.tvmund.com.br. Nós vamos falar um pouco sobre a UZI. A UZI é a entidade coordenadora representativa do movimento espírita estadual no Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Pode-se dizer que a UZI é a soma dos centros espíritas do Estado de São Paulo e não interfere na prática de cada um. A UZI Tucuruvi tem por objetivo fazer com que os centros espíritas da região não se isolem e sim que troquem experiências, que trabalhem juntos em eventos e na formação do voluntário espírita. Você pode ter mais informações, inclusive ler artigos muito interessantes no seguinte site. Está aparecendo aí no seu vídeo. www.pousopararepouso.com.br E nós estamos recebendo uma pessoa muito especial que vai falar a respeito de um centro espírita que é um dos maiores da Zona Norte de São Paulo, faz trabalhos maravilhosos, que é o Centro Espírita Ismael. Vamos falar com seu presidente, Sérgio Biagi Gregório. Olá, Sérgio, tudo bem? Tudo bem. Bom, antes que a gente entre numa conversa, nós podemos ver a matéria que foi gravada lá, né? Pois não. Então vamos conhecer melhor. Pode soltar. Olá, meu nome é Marli, sou a vice-diretora de ensino do Centro Espírita Ismael na parte da área doutrinária. Nós estamos aqui no primeiro ano de sábado de manhã. Nós temos em média mais ou menos 400 alunos divididos em cinco turmas. Hoje eu estou aqui para apresentar os instrutores do primeiro ano de sábado de manhã. Odói, Agnaldo e Natália. Aqui nós estamos no quarto ano do Centro Espírita Ismael do curso Educação Mediúnica. Nós estamos aqui com os instrutores Sr. Bismael, a Ádara, a Alice e seus respectivos alunos. Eu sou o Sérgio Biagi Gregório, presidente do Centro Espírita Ismael. E nós estamos aqui para apresentar o nosso centro, as suas dependências, para o conhecimento da maioria das pessoas que, porventura, acessarem este site. Nós estamos aqui na livraria e, como vocês estão vendo, há uma série de títulos de livros espíritas que servem para a instrução dos nossos colaboradores e frequentadores desta casa. Aqui nós estamos no bazar do Centro Espírita Ismael. Essas roupas todas, os objetos, são doados pelos frequentadores e nós vendemos a um preço acessível para que as pessoas possam, com poucos recursos, levar um produto bom para o seu uso. E o comando deste departamento, desta sessão aqui, está sob a direção da Dona Maria Zanini. Bom, este aqui é o espaço da nossa lanchonete e, como vocês estão vendo, agora está fechada, mas tem as mesas aqui onde o pessoal senta para fazer a sua alimentação, o seu gancho. Aqui nós estamos na sala de costura, onde as nossas voluntárias, elas confeccionam roupas para os bebês, para as gestantes carentes. Bom, aqui nós estamos na unidade 2 do Centro Espírita Ismael, em que as salas, quatro delas, estão reservadas para os nossos estudos. E funcionam as quatro turmas de educação mediúnica, o primeiro ano, o segundo, o terceiro e o quarto. Além, também tem curso de passe e o curso de pintura mediúnica, todos funcionando durante semana de segunda a sábado. Centro Espírita Ismael. Aí, eu tenho certeza que o que você viu é apenas parte deste centro, que recebe milhares de pessoas para tomar passe, outras para fazer cursos, enfim, são muitas as atividades. Uma coisa que eu quero te perguntar, Sérgio, só para a gente ter ideia da dimensão do Centro Espírita Ismael, é se tem, assim, uma conta de quantas pessoas passam por lá para tomar um passe. É, assim, vamos imaginar, nós temos praticamente, é umas 60 sessões por semana. Aí você pega entre aulas, assistência espiritual, infância, juventude, e a gente pode imaginar que por dia vai mais ou menos umas 500 pessoas, em média, né, 500 pessoas. Então, aí você multiplica, 6 vezes 5, 3, dá umas 12 mil pessoas, não pessoas diferentes, mas 12 mil... É um movimento, né? Um movimento por mês, não é? Agora, eu sei que o Carlos Brito e o Edmar Galves conhecem muito bem, vou deixar com vocês aí para esclarecer um pouco mais desse centro tão importante para a Zona Norte. Sérgio, como começou o Ismael, quem teve a ideia, quem fundou, e conta para a gente o começo da história dele. Então, o Centro Espírita Ismael, ele foi fundado em 1962, e, como todos os centros, eles partiram de um trabalho que era feito de evangelho no lar, Então, as pessoas se reuniam em casas daqueles companheiros, um em cada casa, e, como o volume foi, né, o volume de pessoas foi aumentando, aí resolveram ficar num lugar só. Ficaram numa casa de um companheiro, o seu João Grilo, né? E, posteriormente, foi aumentando também, não coube na casa. Aí tiveram que procurar um local que é onde nós estamos hoje, que é na Avenida Henrique Janor 141. E é uma referência esse centro de cursos, de pessoas que fizeram muitos cursos, atendimento fraterno e outros, né, Sérgio? Isso, nós temos praticamente, por semana, umas 30 reuniões de estudos, não é? Sendo que 25 delas, né, ou 20, são direcionados para a educação mediúnica. Então, nós temos 5 turmas de 4 anos, não é? Então, daria 20 salas de aula só de educação mediúnica. Então, Sérgio, o curso de educação mediúnica tem duração de 4 anos. Isso. E o que é visto para aquele que está nos assistindo em casa? Quais são os tópicos que são abordados num curso de educação mediúnica? Ele chega lá e vai fazer o quê no curso? Não, no primeiro ano, praticamente, é uma parte teórica que se baseia no Livro dos Espíritos e no Evangelho. No segundo ano, nós já temos estudo do Livro dos Médiuns e as partes práticas. No terceiro ano, dá continuidade com o livro, entra temas do livro Evoluções do Mundo, Mecanismos da Mediunidade. E no quarto ano, seria mais partes práticas, né, para o indivíduo ter noção de como agir ou como trabalhar num centro espírita. Faz até exercícios práticos de doutrinar espírito, de atender as pessoas que chegam pela primeira vez e assim por diante. Nós temos que sair para um intervalo. Nós temos que sair para um intervalo. Temos perguntas aqui, que o pessoal que nos assiste já fez, mas o Sérgio continua com a gente, tá? Então, voltamos já já com a continuidade desse papo e mais a resposta à sua pergunta. Até já. Voltamos com o programa Nosso Centro. Estamos recebendo o presidente do Centro Espírita Ismael, o Sérgio Biagi Gregório. E temos perguntas dos internautas. Então, eu vou misturar as coisas, Sérgio. E vou fazer a primeira pergunta, que é da Sileide. Ela diz o seguinte, ela gostaria de saber como funciona quando ela vê algo de outro plano e o mesmo quer fazer contato. Então, como funciona? E no Ismael, né, se ela fosse encaminhada, o que aconteceria? É, então, no Centro Espírita Ismael, nós temos um setor que se chama de entrevista. Então, todas as pessoas que vêm pela primeira vez com problemas mediúnicos ou mesmo problemas físicos, ele passa por esse setor de entrevista. E ali, na conversa com o entrevistado, há um encaminhamento para os passes ou para os trabalhos. No caso específico, teria que fazer uma avaliação e encaminhar para o passe adequado ao problema apresentado. Agora, ela pode tentar resolver isso sem ir a um Centro Espírita? Ter alguma atitude aí, alguma dica para ela? É, não é aconselhável. Acho que o Centro Espírita tem um padrão vibratório, tem todo um preparo dos Espíritos. Tem aqueles protetores espirituais que dão mais amparo e mais sustentação para o caso. A Zilei de Campinas fez uma pergunta... Olha, Edmar, você falou sobre casas mal-assombradas. Você vai responder por muito tempo. Eu acho que essa pergunta é assim, embora eu queira o comentário do Brito também. Mas ela diz assim, a Zilei, sou uma pessoa muito medrosa e perto da minha casa tenho uma casa estranha, onde direto vejo sombras escuras e ninguém consegue vender esta casa. O que acontece? Zilei? Zilei. Zilei. Olha, Zilei, você já está declarando que você é uma pessoa muito medrosa. A gente sabe que o medo nos faz ver as coisas de uma forma que muitas vezes não é como realmente se apresenta. Tem até um provérbio na Bíblia que diz que o que eu mais temia aconteceu. Então, a questão do medo influi bastante na sua percepção do que você está vendo, está ouvindo. A lenda é que uma casa em ruínas, abandonadas, seja uma morada de espíritos. Mas os espíritos estão em todos os locais, não só em locais em ruínas ou abandonados. O que ela pode fazer para se sentir melhor é conhecer a vida dos espíritos no mundo espiritual. E aí o centro espírita, através dos seus cursos, vai lhe mostrar como que os espíritos se relacionam, não é, Brito? E ela vai desmistificar um pouco, porque nós não devemos temer os espíritos, e sim os encarnados que aqui estão. Bom, seria muito pior se ela falasse de encarnados lá, mas os espíritos compreendendo, a compreensão, nos leva a uma relação com o mundo espiritual tranquila, em paz, serena, sem o fator do medo, sem outros fatores que podem levar a uma obsessão. Eu também gostaria de ressaltar o seguinte, devido a esse problema, às vezes a pessoa recorre a qualquer pessoa, e eles inventam mágica, fazer trabalho disso, daquilo, aí vai querer às vezes até tomar dinheiro da pessoa, devido à ignorância da pessoa nesse assunto. Procure uma casa espírita, séria, você vê lá a Federação Espírita, ou a Uzi, filiado à Uzi, entre lá, conte o seu problema, porque é muito simples, é a pessoa fazer a sua reforma íntima, procurar se ligar com Deus, com um plano espiritual maior. É isso, não adianta querer contar o seu problema para qualquer pessoa que não entenda desse assunto, não é, Edmar? É verdade, até ia falar com o Sérgio, agora que está aqui conosco. Realmente, a Diane falou que o assunto, o local mal-assombrado, pegou as pessoas e está rendendo a perguntas. Fala um pouco, por que um local pode ficar mal-assombrado, Sérgio? É, eu queria fazer uma observaçãozinha com essa palavra, se vocês me permitem, né? O mal-assombrado, acho que tem que ser bem-assombrado. Bem-assombrado. É isso, bem-assombrado, não são muitos assustando? É a linguagem comum, né? É a linguagem que todo mundo logo entende. Mas só para... É claro, descontrair. Mas não, não é, Sérgio? Eu não disse nada disso aí. Eu já brinquei aqui, né, que a seriedade não precisa vir acompanhada de mau humor. A seriedade com bom humor fica muito melhor, né? É, exatamente. E nós estamos caminhando para o final, olha só. São pessoas com profundo conhecimento, de fato, que vão trazer o tempo todo nesse programa, informações importantes para a sua vida, o conhecimento, estimular você a crescer, a conhecer, a se expandir cada vez mais espiritualmente. Quero lembrar que tem um outro programa, só um segundinho, Brito, que você falou em trabalhos, pessoal que tira dinheiro dos outros, aproveitando da fragilidade espiritual das pessoas. Isso acontece muito em temas amorosos, né? A pessoa perde o ente querido, assim, principalmente quando é para outra pessoa. Ah, não sei quem fez trabalho, então cobra X e a pessoa... E nós vamos ter um programa com o Edmar, que ele vai falar sobre cara metade, tá? Você fica ligado na nossa programação do nosso centro. Fala, Carlos. Não, é que as pessoas gostam de aproveitar da ignorância do povo. Não se deixar levar por qualquer coisa. Procure uma casa espírita, como eu já falei, séria, honesta. É isso aí. É, os centros espíritas prestam assistência gratuitamente, as informações, os cursos são gratuitos. Ninguém cobra por um passo, por uma orientação. Então, não há problemas financeiros para se frequentar um centro espírita, né? Pode ficar à vontade de ir lá e participar. Tá aí, você pode obter essas informações com a UZI, a UZI Distrital Tucuruvi, e neste site, que é parceiro da UZI, você vai ter todas as informações, além de artigos. É o www.pousoparaorrepouso.com.br. Agradecendo demais a presença de Sérgio Biagi Gregório, que é presidente do Centro Espírita Ismael, referência seríssimo. Você pode procurar, enfim, para tudo o que você quiser. Muito obrigada, viu, Sérgio? Eu é que agradeço a oportunidade de estar divulgando a ideia espírita. Ao Carlos Brito, como sempre. Agradeço a atenção de todos. E o Edmar, que vai falar de amor no próximo programa. Vamos falar um pouco. Encerrando, então, o nosso centro. Um forte abraço. Fique com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.